É, meus amigos, a primeira coisa que eu preciso fazer é começar esse vídeo pedindo desculpa pra vocês, até porque não era pra esse vídeo tá saindo por esse horário. Então tá, né? Então, mano, eu basicamente quero pedir desculpa pra vocês, porque não era pra esse vídeo tá saindo esse horário. É, basicamente, ultimamente, né, na verdade, minha vida tá bem corrida algumas coisas e eu não tô conseguindo entregar as coisas da maneira das quais eu gostaria de entregar. Mas eu prometo pra vocês que isso vai voltar ao normal, tá? Antes de qualquer coisa, eu digo pra vocês que tudo é uma questão de fase, né? Eu sei que tem algumas coisas e, principalmente, eu tô deixando um pouco de lado essa minha conta e que eu não tô conseguindo performar nela como eu queria que performasse. Inclusive, ultimamente, eu ando fazendo lives, meu canal de lives tá aí na descrição, eu também faço lives, vou fazer algumas lives de Blocks Fruits. Isso, principalmente, pra gente poder voltar, então, pra gente poder farmar, pra gente poder fazer algumas coisas e voltar, realmente, a fazer com que as coisas voltem ao normal. E, cara, uma coisa que eu vi que me deixou um pouco, tipo, né, chateado é que, mano, olha isso aqui, velho. Eu tenho um de maestria numa espada. Cara, tipo, nossa, João, mas você tá bolado por causa disso, meu? Como que eu tenho quase tudo e tenho uma espada com apenas um de maestria? Não, isso realmente não pode acontecer, mano. Essa espada aqui, não, mano, se eu derroto um NPC, tipo, um NPC, eu pego maestria, tá ligado? Eu não derrotei, eu nunca fiz nada, cara, porque se eu pegar aqui, ó, ativar o hack, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, pronto. Acabou, tá ligado? Eu não tinha feito o mínimo. Eu não tinha feito o mínimo. Eu simplesmente não tinha nem derrotado um NPC, tá ligado? Se bem que, tipo, não é a melhor espada de todos, mas eu não tinha feito nem isso, tá ligado? Tipo, eu peguei espada e não fiz nada. E assim, mano, todo mundo sabe que eu tô atrás de tentar meio que fazer tudo na minha conta. E, cara, isso pra mim realmente é um pouco triste. Pelo menos me deixa triste, tá ligado? Então, por isso, eu tô vindo aqui pra poder firmar uma, mano, uma promessa com vocês. Que as coisas vão voltar. Joãozinho, try hard, insanamente insano, vai voltar. As coisas vão realmente voltar a acontecer e vão acontecer, né, mano? Porque a gente não pode deixar as coisas acontecerem. É, eu fiz uma promessa no começo desse ano. E olha, é, aniquilar. Eita, gostei da habilidade. Aonde eu não ia deixar esse canal nenhum dia sem vídeo até o final do ano. E eu não vou deixar. Eu tinha de tudo pra poder desistir pra trazer um conteúdo pra vocês hoje. Mas, aqui estamos. Nós estamos aqui. Presente, onipresente. Ó. Cara, é até da hora a animação. Não é ruim, não. Eu até ganhei um rabo de peixe. E tem muita coisa que eu preciso fazer. Eu ainda nem, mano, eu só despertei a uma. Não fui mais atrás de despertar as raças. E, tipo assim, mano. Esse não é o João que eu reconheço. Esse não é... Cara, não sou eu, tá ligado? Tem algo que... Que tá faltando, entendeu? Então, assim, mano. A gente vai começar, né? A voltar aí, né? Com as coisas da maneira que você toma. E toma. E tudo vai voltar ao normal. Tem algumas séries que a gente precisa fazer. Eu vou voltar, né? A upar as coisas. Eu quero, principalmente, fazer umas coisas aqui com as espadas. Até aproveitar que eu já tô. Como eu troquei os meus status, né? Pra gente fazer aquela experiência com a Coco. Inclusive, mano. Eu tinha pegado a Coco. Que era a espada do tipo do Lau. E eu não tinha feito nada, né, mano? Eu não tinha upado nada da maestria dela, mano. Tipo, é loucura, mano. Falar isso, mas é a verdade, né? Agora, tipo, pelo menos ela já tá mais forte. 457 de maestria. Eu não sei, sinceramente, se tem outra espada. Que eu também não tenho. Ó. Essa daqui eu tenho o máximo. Essa daqui 150. Mano, eu... Pera. Será que existe mais alguma que eu não tenho cutelo? Mano, até o cutelo eu tinha maestria, tio. Até a katana dupla eu tinha maestria. A katana tripla, provavelmente, né? A espada do sal. Também tinha. Massa de ferro também tinha. Aqui. Mano, eu acho que eu tinha em todas. Menos... Mano, a jitter. Não, isso porque há um tempo atrás a gente fez um desafio com as espadas aqui no canal. E aí eu acabei meio que, né, upando essas espadas. Porque tinha algumas que nem maestria tinham, né? Agora imagina, mano. Se eu não tivesse feito isso, era pra tá pior ainda. Mas é que nem eu tô falando. A gente vai deixar as coisas acontecerem. E tudo vai voltar como tinha que ser. O Joãozinho vai voltar. O Joãozinho a raiz. O Joãozinho daqueles piques. Daqueles nip, mano. Aproveitar pra pegar mais um baú aqui. E dale. Dale daily dolly, mano. Eu até girei uma fruta. Nossa, eu tenho que voltar a farmar fruta. Porque, olha, de verdade, mano. Minha conta tá uma tristeza. Eu tenho todas as frutas. Eu tenho uma de cada. Mas, pô, mano. Eu tenho poucas. Tipo, começou a cair. Meu money tá caindo. Fragmento. Eu não tenho nada, mano. Nada, 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 nada. Mano, eu tô a pura... Mano, minha conta está em... Eita, poxa. Minha conta está em uma pura falência. E não, não. Eu não vou deixar isso acontecer. A gente vai voltar, mano. O negócio vai ficar insano. E tem novas coisas também, né? Que eu quero trazer pro canal. Que vão rolar esse ano. Então, é pra ter vídeo de Blocks Fruits aqui todos os dias, né? Dois vídeos por dia. E eu queria saber se vocês gostariam. Usem aí os comentários. Pra gente trazer uma série de Blocks Piece, né? No segundo vídeo. Porque... Blocks Piece? Não, Pixel Piece. Porque eu comecei e eu trouxe um vídeo. E depois disso eu não joguei mais. Na verdade, eu joguei mais um pouquinho. Acabei farmando alguns levels. E depois disso, mano. Vamos ver. Vamos ver, né? O Pixel Piece também é um jogo muito legal. Que tá saindo aí. Que eu joguei um pouquinho. Eu gostei bastante. Até porque a gente sempre joga o Blocks Fruits e acaba... Mas, cara. Por mais que, né? Acontece essas coisas. Eu amo o Blocks Fruits do coração. Cara, pra mim ainda tem muita coisa que eu ainda tenho que fazer. Que eu ainda quero fazer. E com certeza eu vou fazer, né, tio? A gente aqui não para, não. É... A gente vai ao infinito e além, né, mano? E oi? Tem um... A dança da motinha. A dança da motinha. Mano, será que tá tudo bem com ele, tio? Por que que tá assim? Como que ele fez pra ficar assim? Mano, ele tá tipo... Sei lá, fazendo uma flexão no ar, mano. Oxi! 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 Tá possuindo, menino. Mano, ele tá assim, velho. Ele tá todo travado, todo troncho, mano. Certeza que foi fazer alguma coisa em algum lugar. E acabou bugando. Sei lá, mano. Aconteceu alguma coisa. Mas, enfim, gente. Eu não queria... Eu não queria deixar vocês sem vídeos hoje. Eu sei que foi um vídeo mais ou menos um pouco estranho. Diferente do que eu tô acostumado. Mas eu precisava vir aqui e contar isso pra vocês. E, mano, falar que a gente vai voltar as coisas. A gente... Eu não vou deixar mais as coisas ficarem desse jeito, mano. Ó, isso tudo aqui, ó. Daqui a um tempo, vai mudar. Isso aqui vai tá diferente. As coisas vão tá... Mano, mano. Esquece, esquece. Vamos pra cima. Porque, olha. Eu tenho um objetivo. Meu objetivo é se tornar a conta mais bolada aqui do Bloxfruits brasileiro. Será que a gente é? Será que a gente consegue? Será que eu tô sendo muito adocioso? Não sei. Obviamente que a gente vai, né? Correr atrás pra conseguir cumprir esses desafios. Mas é isso, tropa. Peço pra vocês mais uma vez desculpa, né? Porque hoje não era pra ter acontecido da forma que aconteceu. Espero que vocês entendam. E amanhã voltamos ao normal. Beleza? É isso, galera. Tamo junto. Não se esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.